Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, trazendo mais vídeo para vocês, galera mais vídeo de Rockest Sleaks Mano, hoje é terça-feira, hoje tem jogo do Brasilzão e mano, vamos jogar 3x3 solo ranked Porque é 3x3 solo ranked aquele modo que a maioria não gosta, mas quando não tem nada aí pra fazer na sanqueada Eu jogo esse modo, então vamos lá mano, vamos jogar aqui umas 2x3 partidas dependendo do tempo e vamos ver no que vai dar Champions Field, é o campo dos campeões, o campo dos campeões, HS, Mix, Float e Re-Man, Steve's Nugget 47 Esses são os players dessa partida, oh mano, é segundo South America, que que é isso mano? Jamais avistado nesse modo de 3x3 solo, jamais avistado, gol? Oh quase, deixa comigo Ih, ele errou, ele errou os... não Não, não, o cara tendo em tudo já mano, o cara tendo em tudo, então deixa ele né, vai fazer gol? Nice mano, é isso aí time, é isso aí mano, me carrega mano, nice one Nice one, vamos ver o que ele fez né Ele deu um toquezinho no teto, engraçado Hum, nois, 1x0 já no comecinho, comecinho já vai ganhar aquela vantagem de início Inicião, ferrou? Boa, nice block, ah não, o cara de verde foi Cacetada mano, que chutaço Na real essa bola eu buguei mano, eu achei que quem ia acertar ia ser o de trás e o cara foi Mas ele fez um balaço hein mano, sério louco Que chute, chutaço, o cara é veterano Na alto mano, 1x1, felicidade de 1x0 não durou muito não Vai, dá aquele chute Quase, 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 quase Tava meio despreparado pra pegar esse chute Pegar o bush aqui Vou ver o que meu time vai fazer lá Boa Vai Nopes Deixa comigo, deixa comigo Tudo bem então Meu time é muito ofensivo, já deu pra perceber isso Os caras estão full ataque Então eu vou ficar mais na defesa dessa partida né Deixa ele chutar, já que ele não vai fazer muita coisa Só atirar time Boa Nice O cara tirou Minha, minha, minha Ah, quase que eu não pego Essa bola veio, tem que ir rápida O cara tirou, o time completou Vamos voltar O outro agora vai avançar Nossa, já tá lá na frente Gol Gol Não Não Hum, tudo bem Vai lá então, teammate Vai que é a tua teammate Mentira, mano O cara me bateu com a parte de lado do carro Muita mentira este lance Psylux Consertem este erro Este erro Ai, o cara explodiu ali Não, meu time foi muito bom Beleza, deu pra bloquear Pegou o bush aqui Tinha o cara na bola A bola subiu no meio Vai chutar, mas esse cara no meu time vai atirar Ih, não tirou Aferrou Nó, deu pra dar um toquezinho Tirar do oponente ao menos O cara tocou Tá voando ali Nice Eu senti que ele tava voando Eu só senti Vamos ver ele vai chutar Não, não chutou Vai, time Quase, quase Alguém vai Boa O cara vai atirar Tirou Vai outro time Outro time é boa Ih, o cara tocou ali, mano Audácia do cara Esse tem mim Esse tem mim Ah, mano Que batida errada que eu li na parede agora Que batida mais errada Esse tem mim Ferrou Mano, ferrou Não Ih, o cara até botou forfeit, mano Mano Olha isso Nós três foi na bola Mas o pior toque foi esse aí, mano Nossa, o cara deu uma bicicleta Tirou de mim Muito seco Certo, louco Tá, dois a um Deixa que eu vou Deixa que eu vou Tá, o meu time pelo jeito Eles vão em muita bola, mano Então eu vou tentar não aparecer tanto no jogo Já que eles estão indo em quase todas Então Vou ficar mais quietinho Vou ficar mais na minha, né Três três sols tem esses problemas Às vezes tu não sabe como o teu time joga Tu tem que Começar a jogar da forma deles, né Nice Quase Não, cara Ah, não, não, não Essa aí, mano Essa aí o cara foi fominha, hein O cara tirou de mim Na auto Opa, essa é minha Tá, dá o toque No meio Não, não deu certo Voltar Vou voltar É Vou ficar um pouco mais atrás pelo jeito Boa, boa, boa Nice O cara deu um passezinho bom ali, né A bola, pelo jeito, bateu ali em cima Deixa eu ver Nice, mano Esse passezinho é muito bom Porque a bola bate na parede É bem difícil de defender, mano Pelo menos eu me atrapalho todo Em defender essas bolinhas 2x2 Empatamos, pelo menos Sobeu aqui O cara foi Vou voltar Pegar o boost O Gustavski Não Caralho O cara quase cruzou para os outros Uma boa Tinha um outro ali para atirar Nice Nice Você vai tocar Não Boa, boa O cara atirou de todo mundo Fizou a drag dele Ó Quase deu certo aí O cara chutou Mas os caras atiraram Esse aqui é minha Não Ah Ae, tirei do cara Mas outro vai aí Boa, time Nossa, mano Ainda que a bola foi parar Que tipo de challenge é esse? A bola vai lá na PQP, mano Nice Não, cara chutou rasteiro no canto O que que é isso? Boa Quase, quase, quase Voltar Vou voltar Aqui jaz o boost Jamais visto que eu vi esse boost Tô sem boost Ferrou Ih, o cara errou Tá, chutou mal Sabia Ih O que que tá acontecendo, mano? Tô bugado Tô bugado Tô bugado Tô sem boost Boa, boa, boa Boa, boa Pegou a boost aqui Agora sim Agora sim Meu time já se mandou Pro ataque Vamos ver o que eles vão fazer Não Não Deixa eu comer Deixa eu comer Ai, miss click, mano Miss click Odeio miss click Vai que é tua Boa Miss click Miss click é tipo aquele Aquela coisa que ninguém gosta, sabe? Ih, o cara até deu um miss click Só porque eu falei Nossa Vai me Fui parar onde, mano? O cara chutou errado Deixa que é minha Não, o cara me chutou Essa bola era minha Mas tudo bem Tudo bem Eles tão indo com muita bola Vou tentar respeitar Então o espaço dos caras Três, dois Vai, teammate Boa Tá Overtime, mano Quem fizer, ganha Quem fizer, leva essa partida Tô confiando, teammate A partida tá meio chata Porque eu tenho que jogar Ai Sabia, cara Tirei do cara, pelo menos Tirei do cara Tirei que defender Muito mais, né? Eu vou ali Boa O gol O gol Boa, meu time Ficou aqui em segundos Nice, mano É isso aí, cara Eu quero o time que Que me carregue Na real É que essa partida Não tinha muita chance, né? Fiquei bem mais na defesa Já que meu time Era bem ofensivo, né? Tudo bem Tudo bem GG GG Warplayed GG Warplayed Vamos ver se eu upo Divisão, pelo menos Não É, os caras eram aqui mais baixos Deu pra perceber Mas tudo bem Vamos procurar outra aqui Mas não vendo o que vai dar Mas se eu ganhar outra Eu upo Se eu perder Eu já não vou perder Meu diamante Então tá de boas, mano Vou procurar aqui outra Quando o cara ligar Ele volta Adiós Urban Central Nice Vamos Agora na gringa Tá, agora na gringa Tem um Season 2 Grand Champions Deixa que eu vou na bola Meu ping tá lá Aqueles, né? Mas é padrão gringa Padrão gringa Vou pegar aqui o boost O cara pegou, mano Pegou meu boost Ah Não, não, não Esse boost era meu Nossa senhora Mas que mentira Ferrou, ferrou Dá um toquezinho Cara Tô sem boost até amanhecer Peguei aqui Que bom que o meu time Conseguiu dar uma segurada marota Quando eu tava fora ali Da área da defesa Nossa, tirei Nice Esse foi no reflexo, hein O chute do cara foi bom Pode ir, time Isso aqui é minha Nossa, o bloco do cara Boa, time O cara voou ali Na alto Nice Essa partida deu pra ver Dá pra ver que os caras São o rank mais alto A partida tá bem mais movimentada Não, o cara errou Eu já ia tentar bloquear Aí eu erro também, né Aí é um double erro Quase, quase Pegou o boost aqui Jamais avistado Peguei, peguei Pode ir, time Boa Boa Como é que o cara fez aquele gol, mano Deixa eu ver O cara fez tudo sozinho Ó, foi direto pro gol Não Ah, mano Só se eu Isso nunca ia acontecer Na moral Jamais que isso ia acontecer Gol cagado da porra Mas vamos lá Esse aqui é minha O cara vai aí Tirei dele Boa, boa Vai, time Nice Time, é isso aí, mano É isso aí Sincronia Na hora das tiradas Que é minha Aquele toquezinho Tava sem ângulo Pra pegar essa bola Quase, quase Pode ir tu agora Agora é Esse esquema Deixa que eu tiro Nossa, mano Agora errei feio Mouse, time Boa O kick ali Meu Deus Sou horrível com esses kicks Nossa, quase que eu erro Eu senti que o cara tava vindo Centei fazer um negócio estranho Não deu muito certo Nossa, cara Então me dá um fake Certinho Mas não deu certo Boa, time Ó, meu time é bom na defesa Gostei Ó, os caras se atrapalharam ali Nossa, explodiu o cara Se meter na frente da bola, né, mano Aí, aí É explosão Sem dó Explosão sem dó Pode ir Ih, acho que ele pensou que eu ia ir De boa, de boa De boas Boa, time O cara vai chutar O cara tirou de mim, mas Boa Ferrou Nossa, olha o passo do cara, mano Você é louco Aqui bugou tudo O cara passou de bicicleta Sei lá como Boa, time Ih, mano Tô sofrendo a pressão aqui Nossa, que passezinho Cara O cara deu um passe muito bom ali A bola bateu na parede Foi seco na área Boa Gol Nossa, que Chute, mano Nice O ano, mano Que chutasse do cara Meu Deus Tô sendo carregado de novo Deixa eu ver isso, mano Ah, não Foi carregado Nossa, mano Foi carregado Dois gols carregados Pro nosso time, mano 2x0 Vamos lá Foi tipo um pinch, né No cara Eu achei que tinha sido direto O que que vai Não Foi no meio Não, deu pra dar o bloquinho Que bom Deu pra dar o bloquinho Tirei do cara Errei o boost E o cara pegou o boost Eu odeio Eu odeio errar boost, cara É uma coisa que me deixa Muito brabo, mano Muito brabo O cara tirou Vai tocar de novo Ó, o cara Tocou no meio O que foi isso, mano? O que que foi isso? Fudeu? Não, o cara Errou Boa Boa dividida Voltar então Pegar o boostzinho aqui Meu time foi pra frente Então vamos segurar aqui O cara tô Nossa, que toque Meu cara é nacional, né? Boa, time Nice Nice Esse time joga demais Pegar o boost aqui O cara levou Mas só tirar Boa, boa Boa, Barros É o Barros Esqueminha It's mine É, dá aquela tirada Mais ou menos Esse aqui é o cara Do meu time Boa Completo aqui Já manda lá No combo de ataque O que que vai acontecer? Ah, tentei mandar no cantinho Tirar do goleiro ali Mas não deu certo Quase Na verdade Quase, né? Tirar Nice Que chutão Gol O cara defendeu Esse aqui é minha Cruzar na área Que cruzamento Só fazer Nossa, ele errou Na realidade acertou Mas não foi dessa vez Nossa, explodiu o cara Explodiu o cara 2x0, mano É só segurar Só segurar o resultado Bloque Ah, o que eu fiz agora Foi arriscado Fudeu Não, o cara errou o dunk Ih, o cara acertou ali O que que foi isso? Bom, o cara recuou ali Tá, então pode Ah não, eu acho que ele pensou Que eu ia ir Eu e ele Tavam avançando Daí a gente parou Ao mesmo tempo Isso que é minha Mandar lá no Lá pro cara Ah, ele tava virado de costas Eu achei que ele tava ao contrário Ele tava virado pro outro lado Mas deu certo aí Deu certo ainda Gol Nice time 3x0 34 segundos Será que eles vão dar forfeit? Tem um cara super lagado no outro time Mais lagado que eu Olha o gol do Johnny O cara já chutou na parede Já saiu E embalado 3x0 Acho que as que a gente não perde Aê mano GG Forfeit While played Esse partido aqui foi Mano, terceiro do time de novo Carregado de novo É isso aí Eu gosto de ser assim Ser carregado Nossa, tinha um champion No outro time É, o ranking desses caras É o mais alto Que os da outra partida Deu pra perceber já Durante a partida Tinha um champion É, tava equilibrado Tava equilibrado Nice Aí as duas partidinhas Deu pra vencer essa E a outra Mano Nice time É isso aí mano Eu gosto de time assim Eu gosto de ficar no campo Sem fazer nada E meu time me carrega É isso que eu quero Pra minha vida Não, tá zoando Tá zoando É legal jogar também Mas essa partida aqui Eu fui carregado mesmo Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado Das duas partidas Deu pra vencer as duas Pegar a divisão 3 Já tentar embalar Pra pegar Diamante 2 Quem sabe Quem sabe É um ranking Um pouco mais bonitinho Eu curto o ranking Diamante 2 Diamante 3 Mas o Diamante 1 Acho meio feio Uma listrinha só Não sei mano Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like mano E é isso Obrigadão por ter assistido O vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui